Ação Ação Guerra Cheguei Ação Tchau, tchau. Tchau. Bom, bom, pra mim é o meu primeiro filme e já participar desse filme que vai ser um filme histórico, né, que vai ficar marcado aí com o Renato Aragão, com o Dedé, então só posso agradecer... Tudo bem? Enfim, muita honra fazer parte desse time. Enfim, vamos ver o cara assistir esse agora hoje, ver como é que vai ser, vai ser bonito. É emocionante com certeza. Primeiro, filme nós já fizemos pelo menos 40 e poucos, 40 e poucos filmes e esse foi o último que nós fizemos em função do teatro, né? E o teatro foi um sucesso maravilhoso. E aí, resolveram fazer o filme. E o filme, se Deus quisesse, que era o mesmo caminho, o Aragão tá maravilhoso, o Dedé, o elenco é sensacional, a história é magnífica, a direção então arrebenta. E é um trabalho que é aquilo que a gente sempre fez. Nós fazemos as coisas pra você que tá em casa, a família, que é igual a nossa, que também está em casa nos vendo. Então nós trabalhamos para o povo. Não trabalhamos pra receber prêmios e outras coisas mais. O nosso prêmio é o reconhecimento público. É isso aí. E esse vai ser mais um grande sucesso. E solte bancos pra pra mim. E mostrar que a idade não é sinônimo de velhice e nem talento é sinônimo de idade. Isso eu digo sempre. A gente não deve julgar as pessoas pela idade. Tem que julgar elas pela capacidade que elas têm, seja onde for. Em qualquer campo de trabalho e pelo que ela faz. Participar desse filme foi uma honra enorme. Poder fazer uma releitura de um filme tão clássico. Acho que a gente acabou de fazer um novo clássico. E é uma honra ter participado, ter uma personagem tão fofa e tão significante pra mim. E eu tô muito feliz. Não sei nem o que falar. Foi incrível gravar. As pessoas foram muito legais comigo. Tô até... Não sei nem o que falar agora, porque eu acabei de ver o filme. E eu tô muito, muito, muito feliz. Eu espero que vocês assistam e gostem também. Gravar com meu pai e filmar é sempre muito, muito, muito legal. É sempre uma alegria. Tá sempre fazendo piada. A gente tá sempre rindo. Aquela coisa de sério. Tem que trabalhar agora. É um trabalho, mas ao mesmo tempo parece que não é. Mas é muito legal, muito divertido. E eu fico muito feliz sempre. Ai, eu fiquei muito emocionada. Quando eu soube que eu tinha a chance de ser escalada pra fazer o filme, eu comecei as orações. E eu falei, ai, já fiz muita coisa legal, mas isso eu queria muito fazer, né? Poder trabalhar com o Renato, o Dedé, fazer um filme dos trapalhões. Eu não imaginava. E não imaginava que quando eu comecei a fazer musical, há quase 10 anos, que eu pudesse vir a fazer um filme musical, né? Um resgate desse gênero, assim, do nosso cinema. Ai, eu fiquei muito feliz. Eu fico muito emocionada. Todas as vezes que eu vejo filme, eu sou fã da Lucinha, sou amiga da Lucinha. Esse filme é pra ela, essa Karina. É minha homenagem pra Lucinha Lins, essa mulher maravilhosa, artista, cantora. E eu fico muito grata. Eu me considero, assim, uma pessoa de sorte. Enfim, fico feliz demais. Espero que eu tenha feito bem, né? O filme. Olha, eu nem te conto, viu? No início, eu confesso pra vocês, eu fiquei com muito medo, né? Quando eu falava saltimbancos de novo, apesar de ser outra história, uma história diferente. Mas aí eu falei, como poderia ser feito isso, né? Era muita responsabilidade. Aí, quando me disseram que o diretor era o João, aí eu fiquei tranquilo. Porque o João, eu acho ele um dos diretores que tem uma sensibilidade muito grande. Eu já tinha feito um trabalho especial com ele na Globo e sabia da capacidade dele. Aí eu fiquei tranquilo. Mas aí, quando você volta pro picadeiro, começa a filmar, aí é aquela coisa, é a emoção que eu sou artista de circo. Entro num picadeiro, me lembro da minha família, já dá uma emoção muito grande. Aí, num picadeiro, fazendo um saltimbancos, eu me lembro do Mucil e do Zacarias. Olha, eu vou falar pra vocês. Foi um momento muito emocionante na minha carreira, uma coisa que eu jamais vou esquecer. Quero agradecer ao Renato que está do lado dele. Quero agradecer principalmente ao João. João, um abraço, meu amigo. Muito obrigado por esse trabalho lindo. Ninguém faria isso melhor do que você. Uma emoção, não. Foi muito medo de fazer assim. Será que eu vou fazer um programa com as músicas do Chico, de 1981, do Saltibancos Trapalhões, naquela época, com uma história nova? Será que o povo vai aceitar? Vai compreender? Eles vão brigar junto ou vão correr junto? Mas o povo se emocionou. O público, eu assisti junto com a plateia, eu fiquei muito feliz porque eu não esperava aquela reação toda. O pessoal ri, canta, dança, se emociona. E eu fui junto. Eu também fui junto com tudo isso. E muita felicidade e agradecer a três gerações que nós, Trapalhões, estamos atravessando até hoje. E esse musical me deu mais ânimo, me deu mais empolgação e voltar com muita força. Quando eu tiver mais força pra fazer, escrever filmes e tudo. Pra mim, eu sinto uma nova fase. Eu queria que eles estivessem junto com a gente, mas já que eu não posso fazer isso, então nós colocamos essa homenagem. Eu acho que eles ficaram junto com a gente no final do filme e pra sempre. Obrigado por isso. As duas foram maravilhosas. Todas as duas. No seu tempo, a Luciana Liza arrasou no primeiro filme e a Letícia também no segundo filme. Eu quero aplaudir todas as duas nesse momento. Mas é duro ficar na sua quando a luz da lua Tantos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Senhor, senhora, senhoria Oi, rapaziada do Moral da Fama Não esqueça Dia 19 de janeiro Os Trapalhões rumo a Hollywood Tamo junto O Salte em Bancos Trapalhões O Salte em Bancos Trapalhões Rumo a Hollywood Breve nos cinemas O Salte em Bancos Trapalhões O Salte em Bancos Trapalhões